Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, eu me inscrevi no expediente final, primeiro para dizer que fui convidado a participar de uma reunião no município de Bacabal, porque na segunda-feira os estudantes fizeram um protesto, os estudantes da UEMA fizeram um protesto lá na cidade de Bacabal por conta de uma obra inacabada na UEMA de Bacabal. São anos e anos que essa obra vem se arrastando e causa um desconforto muito grande, eu não sei exatamente qual é a realidade, mas fui convidado para uma reunião, estarei lá esta semana ainda, participando e ouvindo a comunidade universitária de Bacabal sobre essa situação da obra do prédio da UEMA lá no município de Bacabal, que já foi inclusive motivo de protesto nas ruas daquela cidade. Em segundo lugar, eu queria trazer um comentário, uma colaboração para essa discussão que está acontecendo aqui nesse momento sobre a conjuntura, vamos dizer assim, no Estado do Maranhão. Primeiro dizer que os ataques que são feitos contra o presidente da Embratu, Flávio Dino, nada mais é do que o desespero de uma oligarquia que sabe que está chegando ao seu fim, que sabe que está tendo os seus últimos suspiros. Então, por conta disso, é natural que eles reajam, é natural que eles ataquem e tentam diminuir a liderança e o papel importante que o presidente da Embratu tem nesse momento no processo político no Estado do Maranhão. Mas nada disso vai ser capaz de diminuir o seu papel. Ele vem conduzindo a Embratu de maneira transparente, com muita competência, aliás, uma marca da sua trajetória, e tem comparecido aqui ao Maranhão, como maranhense, como militante, como uma pessoa, um cidadão do Estado do Maranhão, dentro da legalidade, rigorosamente dentro da legalidade, e fazendo aquilo que é um direito de qualquer um de nós. Andar no Estado, reunir com as pessoas, respeitando os limites da lei, mas conversando, dialogando com as lideranças políticas, através de um movimento chamado Diálogos pelo Maranhão. Um movimento que ganha cor, que cresce, e onde chega é aclamado, onde chega é acolhido, porque representa, muito mais do que sua história e suas virtudes, representa a esperança da nossa população. Nesse momento, o Flávio Dino é isso. Ele representa a esperança de um povo que está cansado do mandonismo e do abandono desse Estado. Quando se traz aqui este elemento do acidente que aconteceu em São Paulo, evidentemente, ninguém vai ser leviano de acusar quem quer que seja pela fatalidade que foi esse acidente lá em São Paulo que envolveram os maranhenses. Agora, o fato de, num acidente como esse, quase todos serem maranhenses, aí chama a atenção. Aí merece uma reflexão de todos nós. porque a governadora foi para a sua campanha eleitoral dizer ao Maranhão que ia gerar mais de 200 mil empregos. Está lá na sua propaganda eleitoral. Isso foi anunciado. Que o Maranhão seria um canteiro de obras. que o Maranhão ia gerar emprego para todos os maranhenses. Se alimentou essa expectativa para se tentar ganhar uma eleição, como foi em 2010. E até hoje a governadora continua indo para a televisão dizendo que foram gerados mais de 70 mil. Ela já fica com um déficit de mais de 130 mil empregos. Porque ela falou que ia gerar mais de 200. Ela tem dito que gerou mais de 70 mil. Mas os maranhenses estão morrendo em acidente. Aquilo apenas revelou que esses empregos não foram gerados no Estado do Maranhão. Porque se tivesse essa abundância toda de empregos no Estado do Maranhão, o que os maranhenses estariam fazendo em São Paulo? Por que eles iam se arriscar nessas obras precárias no Estado de São Paulo? Então, se foram para lá, é porque faltou oportunidade aqui. E isso foi feito uma cobertura, vou conceder uma parte, foi feita uma cobertura vasta, densa, pela mídia nacional. Vieram aqui, fizeram reportagem com o cidadão maranhense, foram às casas deles, mostraram a dificuldade que eles vivem e os familiares dizendo que só foram porque eram obrigados, porque não tinham oportunidade. Quem é que sai do Maranhão para ser pedreiro em São Paulo? Se saiu do Maranhão para ser pedreiro em São Paulo, é porque não encontrou nada melhor para fazer no Estado do Maranhão. Foi ser pedreiro no Estado de São Paulo. Ninguém vai lá no Estado de São Paulo, porque quer, porque acha que é mais bonito, ou mais gostoso, ou mais agradável, estar em São Paulo e não no Estado do Maranhão. Nós sabemos que é normal sair gente de todas as cidades, de todos os campos, para qualquer lugar do mundo. Isso é normal. Em todos os Estados isso acontece, só que o Maranhão é o maior exportador de gente. O Maranhão é o maior exportador de mão de obra escrava. Então, se nós estamos no topo da exportação de gente, aí nós temos que refletir por que isso acontece. E aí nós vamos descobrir que é por conta do descaso. Não é por culpa da natureza. Porque, graças a Deus, a natureza no Maranhão é abençoada. Segundo o maior litoral, terras férteis, rios, bacias hidrográficas, não falta. Não tem tsunami, não tem furacão, nada disso acontece, nem seca, tendo o Estado do Maranhão. Então, se nós não temos oportunidade no Estado do Maranhão, não é culpa da natureza. É culpa da malvadeza. E aí nós temos que refletir e tomar atitude. Deputado Rubens Júnior. Deputado Bira, dois assuntos importantes. Primeiro, a falência da UEMA. É impressionante como o governo sequer trata da UEMA com respeito. A UEMA, as últimas notícias que ocupou, na noticiária estadual, o caso da UEMA era um caso de polícia. Fala agora de Bacabal, já aconteceu, por exemplo, na cidade de Caxias. Até enterraram a governadora lá, em uma manifestação contra a situação precária. E isso certamente é no Maranhão inteiro. Então, venho aqui encampar apoio à Vossa Excelência quando trata do descaso da UEMA, do atual governo para com a UEMA. Segundo, em relação ao número de trabalhadores, número de maranhenses fora do Maranhão. Segundo o dado do PNUD, deputado Birod Pudaré, mais de um milhão de maranhenses moram fora do Maranhão. Um milhão de maranhenses. E não adianta dizer que Flávio Dino é gordo ou que Flávio Dino é magro, que isso não resolve o problema. E esse é o debate que a base governista tenta levar. Eles fogem desse debate de o que pode ser feito efetivamente para alterar. Vejamos a Secretaria de Estado de Trabalho. Orçamento irrisório. Irrisório perto do orçamento da Secretaria de Comunicação, que é para fazer a propaganda. Isso ninguém quer debater. O desespero é justamente desvirtuar o debate para tentar esconder a realidade, para tentar se perpetuar no poder, cometendo abuso de poder político e econômico. Mas, contra isso, a oposição está vacinada e o povo está vacinado, certamente. Essa fórmula prejudicial ao Estado do Maranhão não dará certo novamente. Muito obrigado, deputado Rubens Júnior. Vereador Louro Santos, de Primeira Cruz, eu quero dizer à Vossa Excelência, que representa tão bem aquele município, que aqui no Maranhão, as coisas, elas, infelizmente, não alcançam a nossa população. O nosso povo é abandonado e, por isso, abandona o Estado. Por isso, é obrigado a ir para outros Estados. Veja a situação da agricultura. Nós temos quase metade da população maranhense que depende da atividade agrícola, que depende da agricultura familiar. Mas você abre o orçamento do Estado, não tem recurso para a agricultura familiar. Não se investe como deveria na agricultura familiar. Não há assistência técnica como deveria, não há qualificação profissional, a questão fundiária continua sendo motivo de conflito e mortos no campo. Então, essa é a nossa dura realidade. Vossa Excelência, deputado Rubens Júnior, falou da pesca. Poderia ter sido. Mas Vossa Excelência traz elementos importantes e eu queria citar a questão da pesca. A pesca. Nós temos o segundo maior litoral, cinco bacias hidrográficas. O orçamento do Estado colocou uma verba lá que não dava para comprar nenhuma canoa no orçamento do Estado para apoiar os pescadores. Então, eu pergunto para vocês, como é que se pode pensar em desenvolvimento, como é que se pode pensar em inclusão social, se as comunidades, se o povo do Maranhão não tem apoio. Aqui só tem apoio às grandes empresas, os grandes empreendimentos. Aí, na hora que chega um grande empreendimento desse, aí tem tudo. Tem terra, tem incentivo fiscal, tem qualificação profissional, tem tudo, tem tudo. Mas, para o povo trabalhador, o trabalhador rural, o pescador, o trabalhador urbano, o mototaxista, as pessoas que estão na economia real do nosso Estado, aí não tem apoio nenhum. Nenhum. E o povo é obrigado a abandonar o Maranhão porque não consegue ter perspectiva aqui no nosso Estado. Então, a realidade que nós estamos vivendo é essa. E o debate se antecipa, o debate é importante, é necessário. Eu espero que a gente aprofunde essa discussão. Agora, escrevam o que eu estou dizendo. O povo já despertou totalmente e já sabe qual vai ser o seu encaminhamento. Ano que vem, nós temos eleição. E nós já temos as posições definidas. E aqueles que estão no poder, que se cuide, porque o povo está preparado para dar resposta e certamente dará. E a mudança vai chegar. Com fé em Deus. Muito obrigado.